A FAEB realizou na última quarta-feira a Assembleia Ordinária que reuniu os presidentes dos sindicatos de produtores rurais de todo o Estado. O evento aconteceu na sede da entidade em Salvador, mas contou também com a participação virtual de quem não pôde estar presencialmente. As contas da entidade referente ao exercício de 2022 foram todas aprovadas por unanimidade. As demais propostas apresentadas também foram aprovadas sem objeção. O assunto mais comentado dos últimos tempos e que tem causado um clima de insegurança entre a categoria, as invasões às propriedades rurais também entraram na pauta. O grupo discutiu estratégias de combate dos atos criminosos e a criação de uma comissão jurídica para defender as propriedades. Outro tema abordado foi o conteúdo dos materiais didáticos utilizados em algumas escolas. Integrante do grupo De Olho no Material Escolar, a vice-presidente da FAEB, Carminha Mício, manifestou a sua preocupação e convocou a todos a combater a desinformação contra o setor agropecuário. O sistema FAEB-CENAR participou de painéis do projeto Campo Futuro para levantar o custo de produção de cacau em Ilhéus e Eunápolis e de mamão com os produtores de prado que se reuniram no Centro de Treinamento de Itamaraju. O intuito é apresentar aos produtores a análise econômica e financeira da atividade, construir argumentos de defesa das cadeias produtivas de modo a auxiliar a criação de linhas de crédito e estimular a gestão dos custos a partir dos indicadores. O projeto é uma iniciativa da CNA em parceria com o SENAR, FAEB, Sindicatos Rurais e Institutos de Pesquisa, sendo para frutas o Centro de Inteligência em Gestão de Mercado da Universidade Federal de Lavras. Os dados e informações são levantados conforme a realidade da região, sendo definidas características de uma propriedade modal, ou seja, aquelas características que mais ocorrem na região. Na semana passada, as entidades realizaram um painel sobre a cadeia produtiva do leite no município de Miguel Calmon. Esta semana, o nono andado do sistema FAEB-SENAR foi batizado de Espaço de Comunicação e Inovação Geral do Machado, em homenagem, em memória, ao ex-superintendente do SENAR Bahia, entusiasta nato da comunicação e tecnologia. A cerimônia intimista reuniu colegas de trabalho, amigos e o irmão do homenageado, Fernando Machado. Em seu breve discurso, o presidente da CNA, João Martins, falou da falta que Geraldo faz ao setor, ressaltando a sua inteligência. Já o presidente do sistema FAEB-SENAR, Humberto Miranda, destacou que o homenageado era um homem à frente do seu tempo e foi o responsável por implantar ações de inovação e tecnologia aqui na instituição. Uma comitiva liderada pelo presidente do sistema FAEB-SENAR, Humberto Miranda, foi a Ibicoara e Mucugê, na região da Chapada Diamantina, para conhecer algumas empresas rurais. O roteiro inclui visitas a fazendas, onde são cultivadas batata inglesa e café e ainda uma vinícola. Além, é claro, de passar pela unidade móvel de processamento de alimentos do SENAR Bahia, que está na região ministrando cursos. O SENAR tem levado para a região da Chapada algumas ações de assistência técnica e gerencial e de educação e promoção social. E por falar em capacitação, você já acessou o portal EAD do SENAR Bahia? A instituição oferece gratuitamente uma gama de cursos online com alta empregabilidade. Acesse agora mesmo a nossa página indique os nossos cursos. Nós ficamos por aqui, até semana que vem.